Esse elemento que vocês observam aí na foto é um elemento que estaria cometendo assaltos ali na altura da rua Celso Nogueira, bem próximo ao Tereza Eventos. Os populares se reuniram e amarraram e com certeza ele que está sendo acusado aí de roubos e assaltos naquela localidade ali, teria sido alvo também de espancamento por parte dos populares que lá estavam. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL